O que foi as mudanças que você foi fazendo sem desistir do seu sonho para que você conseguisse chegar lá? Porque não foi a primeira coisa que você tentou na sua vida, pô, isso daqui me levou, não, isso daqui não vai dar certo, você foi mudando, o seu sonho sempre continuou o mesmo, quais mudanças que você fez assim? A primeira é de mentalidade, a primeira mudança é a mentalidade, porque no cenário que eu fui criado, a mentalidade que se ensinou foi, isso não é para a gente, esquece carne, não é para você, esquece conga, não é para você, o calçado que chute, que chute é cruel pra caramba, e a conga era o primeiro passo depois do que chute, o all-star era o segundo passo depois do que chute, esquece, não é para você. Esquece morar bem, não é para você, esquece esse negócio de faculdade, não é para você. E a primeira coisa que eu tive que mudar foi, vai ser para mim o que eu determinar que é para mim, desde que eu de fato determine e execute. Isso criança, era mais fácil eu esquecer de comer carne do que eu insistir em comer carne, eu falei, não, eu vou comer carne. E a galera tentava te desmotivar na época, quando você queria acreditar nisso? Tenta, porque a inveja nasce na intimidade. A inveja é um negócio que nasce na intimidade, a gente de perto. O cara de perto não vai comprar o alface na sua mão. O coleguinha da sua escola não vai falar com a mãe dele para comprar a couve na sua mão, o almeirão na sua mão, porque o coleguinha da sua escola quer te ver bem, desde que te ver bem, não significa que te ver melhor do que ele. Então ele não vai comprar na sua mão. Ele vai tentar derrubar a sua ideia. Eu era uma criança, o que não é bonito, eu sempre falo isso, não acho legal uma criança andando vendendo verdura, o lugar de criança é na escola, mas no meu caso não tinha opção, era fazer ou fazer, era uma corrida contra a fome. E aí eu tinha que vender. E quando eu passava para os meus coleguinhas vendendo, todos eles falavam, ah, tá vendendo, ela é pobre, ele tá vendendo, nós estamos brincando e ele tá vendendo. É uma maneira de tentar minar aquilo que você tá fazendo. Eu tinha que ser forte para suportar aquilo ali e seguir, porque senão não chegava na minha cara. Cara, e para a criança isso é cruel, né? É cruel. Cara, âmbito, quando você é criança, você tá nessa fase da escola que tudo é comparável, tipo, a sua roupa, você tem vergonha, você tem vergonha onde você mora, você tem vergonha onde você veste, você tem vergonha onde você anda e ainda você ser julgado por um amiguinho. Tipo, cara, é muito pesado para criança, cara. Eu lembro que na época da escola eu tinha amigo que ele ia para a escola e um dos objetivos dele, ele queria almoçar. Ele não tinha almoço em casa, então ele ia para almoçar. E tinha vez que a escola não dava almoço. E, cara, você via que ele tinha um orgulho tão forte que ele não falava, que ele estava com fome, ele ficava tranquilo, mas você via que ele ficava triste, cara, no canto, assim, e você falava assim, caraca, meu, tipo, é muito cruel. Porque se um amiguinho do lado soubesse que ele foi lá para almoçar, ia zoar com ele, porque a criança não entende. Então, tipo, é muito pesado, né, cara? A vida de uma criança de comunidade é muito cruel. O caos da miséria é absurdo. É coisa que só quem passou sabe. Então, você não tem o que comer, você comer o broto de bambu, sabambai, o umbigo de banana. O umbigo de banana é aquela parte roxa do cacho de banana. Sim. Você comer essas coisas para não ficar com fome. E você vê, você passando com um carrinho de verdura para vender e vê seus amiguinhos jogando bolinha de gude. Eu não tive tempo de jogar bolinha de gude. Eu não tive o troféu do torneio de futebol, eu não tive chuteira. Isso faz falta, eu sou filho do meio. Nascido e criado na década de 70 para 80, eu vesti a roupa ousada e comprada para o meu irmão mais velho. Na minha realidade, a roupa era comprada para o irmão mais velho, depois a roupa passava para a irmã, chegava no filho do meio. Eu tinha que cuidar dessa roupa, porque a roupa ainda ia passar para mais dois irmãos. Eu assistia televisão pela janela e pela seca, do único vizinho da minha comunidade que tinha televisão. O programa que ele queria, o dia que ele queria, será que naquele dia ele queria assistir televisão? Eu dormia para baixo, meu irmão dormia para cima e um colchonete de palha no chão. É cruel para caramba. Porque é natural a ideia do brincar. Talvez a criança nem tenha a maldade de que aquilo é desnecessário mentalmente falando, porque você tem que tentar manter a saúde mental, mas a criançada não sabia daquilo. Então um zoava o outro pela condição a mais. Se o cara tem uma bolinha de gude a mais do que você, ele vai achar que ela é melhor do que você e vai te zoar. Imagina a minha condição, que eu não tinha nada disso. Eu não brincava, eu não tinha bola, eu não tinha chuteira, eu não tinha bolinha de gude e eu não podia estar brincando. Eu tinha que trabalhar. E eles podiam estar naquela condição. Então para mim era pesado para caramba aquilo. Só que se eu jogo a toalha ali e vou brincar também, talvez eu não estava aqui hoje gravando esse podcast. Eu não sei qual é a condição que eles estão hoje. Mas eu sei o quão foi importante para mim descobrir cedo que eu deveria quebrar todas aquelas crenças limitantes ali de que carne não era para mim, de que conga não era para mim. Porque depois que eu consegui comer carne através da venda, aí eu vi que dava para eu comprar o que eu quisesse através da venda. Meu segundo passo foi comprar conga. O meu terceiro passo foi comprar minha própria roupa. E aí eu descobri que dava para comprar o que eu quisesse comprar. Mas como você começou? De onde veio essa virada de chave? Já que o ambiente não é o ambiente que te proporcionaria a possibilidade de acreditar que era possível. O problema é que está todo mundo esperando o melhor ambiente. E na verdade não tem... O melhor ambiente pode te favorecer, se você for de fato um águia. Agora, se você for de fato um águia, você transforma o pior ambiente. O sonho das pessoas é estar entre os extraordinários do planeta. Aí você fala, cara, Henrique, não conheço nenhum extraordinário no planeta. Fala, então tenta estar entre os extraordinários do seu país. Não dá, cara, eu sou muito pequeno. Então tenta estar entre os extraordinários do seu estado. Também não dá, eu sou muito pequeno. Tente o seu capital, não dá. Tente o seu capital, não consigo. Tente o seu bairro, não consigo. Tente o da sua rua. Cara, na minha rua não tem ninguém extraordinário. Então seja essa pessoa. Não interessa se você está num carro da favela ou se você está no Alphaville. Não interessa. Você tem que ser o extraordinário daquele lugar. Você tem que ser a parte boa daquele lugar. Não interessa como é o lugar se você se propôs a ser a parte boa dele. Eu sempre tive isso comigo. Seja lá onde eu passar, eu preciso ser a parte boa desse lugar. E sempre que eu morei em comunidade ou em bairro carente, que a minha criação ou ela foi em bairro pequeno de periferia ou ela foi em comunidade de cidade grande. Sempre eu morei no pior do lugar. E às vezes no pior do pior do lugar. E eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu nunca me prostituí, eu nunca usei droga. Não tenho nada contra quem faz isso, mas é a minha opção. Eu cresci entre fuzil e o livro. No cenário onde eu nasci é como se a vida virasse para mim e falava meu parceiro é o seguinte, vou te apresentar. Eu sou a vida, tá? Eu vou te apresentar como funciona aqui. Você nasceu, seja bem-vindo, você está na favela. Tem um fuzil aqui, você quer pegar? Tem um livro aí. O que você escolhe? Eu falo, eu vou escolher o livro. Ah, mas o livro eu não sei onde ele está não, está escondido. Eu vou achar o livro. Pega o fuzil, está mais fácil. Fuzil está que não, eu vou achar o livro. E se você não achar o livro? Se eu não achar o livro, eu escrevo o livro. Mas eu vou ser a parte boa desse lugar. Oi, conta para mim isso daí, cara. Como que é esse negócio do fuzil? Tipo, você sabe que isso é fuzil, mas como que é? Como que foi na sua prática? Chegaram para você e te ofereceram mesmo? Um negócio assim, você falou, pô, não e tal. Como que é? Conta para mim essa história na prática. É só para... Eu não vivo isso. Não de perto, assim. Eu queria entender na prática como funciona. Qual que é essa... Quão difícil é você dizer se não, assim? O quanto o ambiente te obriga ou não para ir por esse caminho? Isso é uma questão de sobrevivência, até, né? É porque o que eu ouço muito é a galera que fala assim, não, eu não tinha outra opção. E eu penso, pô, será que não tinha mesmo? Porque você é uma pessoa que passou por isso, né? Então, como que funciona isso, cara? Me conta uma história aí real da sua vida. O não é dado pela postura que você tem. Você não se fala não com ninguém, sim com ninguém. A sua postura fala por si só. Então, eu cresci ou em bairro carente, que sempre teve tráfico, ou em grandes periferias, que sempre... Não, em qualquer lugar que eu tenha morado, eu cresci, ou eu era o bairro carente do lugar, seja quando eu nasci em Minas, quando eu morei em Belo Horizonte, ou quando eu mudei para o Rio. Ou era a periferia desse lugar. No Rio, isso é uma comunidade. Ninguém nunca me ofereceu um fuzil, ninguém nunca me ofereceu droga, ninguém nunca me chamou para ser parte do tráfico, pela minha postura. A sua postura determina como as pessoas vão chegar até você e com que tipo de abordagem elas vão chegar até você. E eu sempre fui criado por um cara que é meu pai, Velho Roxo, que eu sou muito grato a ele, que ele nos ensinou o básico do básico do básico, mas dentro desse básico ele nos ensinou a ter postura, que a pessoa olhe para você e tenha coragem, ou olhe para você e não tenha coragem de te falar sobre determinados assuntos, sobre determinadas coisas. Então eu não precisei falar não para o fuzil. Eu não dei espaço para que ninguém me oferecesse um fuzil.